Este domingo, galera, teremos a box Spanish League Attackers, beleza? Então bora lá, galera, de novidades, trazendo tudo o que vai acontecer nesse domingão, né? Na atualização de domingo, uma pequena atualização, mas que vem alguns conteúdos bacana, beleza? Dito isso, galera, teremos aí Saviola, Luiz Figo e Patrick Clive, que na minha opinião, o grande destaque dessa box é o Luiz Figo, que deve chegar entre 102 a 103, dependendo do técnico que você utilizar, beleza? Dito isso, galera, teremos esses jogadores aqui em destaque Antoine Griezmann, Vinícius Júnior, Ferran Torres, Nico Williams, é esse mesmo, que também está na box de POTW Tissankov, Ocampos, Sorlotti e Sérgio Camelho, beleza, galera? E, na minha opinião, também o grande destaque é o Vinícius Júnior, que deve chegar a ser o 102 de overall, né? Também teremos ele também o Nico Williams, né, galera? Muita velocidade, muita técnica, lembra muito a gameplay do próprio Vinícius Júnior, porém eu acho o Vinícius Júnior mais técnico, tá? Temos também o Sorlotti, que é bugado, tem a cartinha dele POTW com ímpeto, que todo mundo curte, todo mundo gosta então ele é muito bugado, o Sorlotti e temos ele, galera, Antoine Griezmann, que dispensa comentários todo mundo sabe que o Griezmann também é muito bom por que eu estou dizendo isso, galera? Mostrando esses jogadores porque eu sei que tem sempre alguns inscritos aí que arriscam, né? 200 moedas, 300 moedas, até 500 moedas ali, free, que juntou para tentar algum desses jogadores não tira o épico, mas pode tirar algum desses destaques e esses jogadores são muito bons, beleza, galera? dito isso, bora continuar porque teremos o Spanish League Clubs e isso, esse evento aqui, galera vai dar no primeiro desafio 50 moedas e fútbol, então fica ligado mas se você quiser zerar até o terceiro desafio você vai conseguir 3 programas de treino de habilidade, beleza? você que está tentando adicionar aí um toque duplo super substituto, controle com a sola enfim, essas habilidades aí muito apelonas essa é a chance de você pegar 3 aí desses itens e tentar colocar essa habilidade que você tanto quer no seu jogador, beleza? também teremos o Spanish Clubs o evento de turnê aqui já é diferente já dá um programa de treino de posição, beleza, galera? o toque de posição lógico, você está tentando colocar aquele centroavante que joga de SA, porém cai o overall mas ele pega SA pode ser uma boa, né, galera? aquele lateral direito que você quer que ele jogue de MLD sem cair o overall também é uma boa opção, beleza? e do isso, galera vocês estão me perguntando muito a respeito dos Big Times da Roma não chega nesse domingo, galera não chega nesse domingo provavelmente deve ser no próximo ou daqui a 15 dias, beleza? mas os Big Times serão esses Pelegrini, Cristante, Abraham esses três aí, beleza? galera, Romário vocês também estão me perguntando muito sobre o Romário quando que o Romário chega? galera, não tem como saber a gente só sabe que vai ser durante essa Season 6, beleza? e durante essa campanha do Brasileirão mas não chega nesse domingo por que, galera? porque eu vou explicar pra vocês já já, beleza? mas eu vou sanar todas as dúvidas todas as dúvidas de vocês em relação ao Romário de uma vez por todas então fica aí no vídeo até o final, beleza? pra você entender porque também vocês estão me perguntando sobre o Albertini e também sobre o Filipe Lan, galera e muitos estão dizendo aí já afirmando, cravando que será o melhor lateral direito do jogo, beleza? só quando chegar, galera pra gente descobrir mas que o Filipe Lan era um jogadoraço isso aí, ninguém tem dúvida, beleza? dito isso, galera aqui está é o porquê o Romário não chega nesse domingo que provavelmente, galera só vai chegar depois que isso aqui acontecer update, galera atualização na Play Store enquanto não acontecer atualização na Play Store o Romário não chega a partir do momento que houver essa atualização aqui aí sim ele pode chegar por que atualização, galera? porque esses jogadores precisam ser incluídos no banco de dados do jogo eles só foram demonstrados no trailer de apresentação da Season 6 então, galera quando acontecer essa atualização aí a gente vai ganhar provavelmente o Romário e além do Romário vocês sabem, né? quando tem atualização na Play Store é quando eu me mando um giro grátis na caixa de entrada pra gente dar ou na box de Show Times Big Times Épicos ou até mesmo P.O.T.W. dito isso, galera tá aí o grande destaque desse domingo é esse, beleza? Vinícius Júnior Figo e Nico Williams como vocês sabem a Konami investe pesado nas cartinhas não teremos esses jogadores aí beleza, galera? esse foi o vídeo eu vou ficando por aqui deixa o likezão se inscreve no canal e principalmente ativa o sino de notificações para não perder os próximos conteúdos tamo junto até a próxima valeu nos vemos em um próximo vídeo valeu e fui e fui e 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